Oi gente, tudo bem? Aqui é Lele do Leleco Criando Universo e vamos continuar no nosso caminho aí que nós estávamos falando sobre signos, né? E hoje nós vamos falar sobre câncer, canceriano aí do dia 21 do 6 a 21 do 7. Então nós vamos falar tudo que você precisa saber sobre o canceriano aí e vamos começar a falar sobre o amor. Então se você está vivendo um romance, faz de tudo para proteger o seu amor até o final. É que seu signo, depois que se sente seguro para entregar-se à paixão, vai fundo e não mede esforços para viver intensamente cada momento com quem ama. Quando isso acontece, transforma o par na razão da sua vida e se esforça ao máximo para garantir felicidade e harmonia à relação. Para você, confiança e fidelidade são fundamentais no relacionamento afetivo. Ciúme. Você não suporta pensar na possibilidade de alguém se aproximar do seu grande amor. Basta sentir um pouquinho de insegurança para o seu signo, revelar o seu lado ciumento e possessivo. E aí não tem jeito, é discussão na certa. Para você não brigar com o par sem necessidade, precisa aprender a controlar o seu ciúme. Só comece as intrigas quando sua cara metade realmente der motivos para isso. Caso contrário, transforme sua possessividade em carinho, atenção e compreensão. Par perfeito. Uma pessoa romântica, meiga e atenciosa é ideal para tocar o seu coração e fazer você feliz, muito feliz. Se além disso, ela estiver disposta a viver um compromisso sério, demonstrar companheirismo e lealdade, aí é que as chances de sucesso aumentam. E muito. Seu signo sonha com o romance duradouro, em que o par esteja ao seu lado para dividir alegrias, tristezas, sucessos e fracassos. Para alguém fisgar o seu coração, basta oferecer muito carinho e deixar que você faça o mesmo. Então, nós aqui estamos falando do canceriano, né? Que igual ao taurino, é muito ciumento, né? Então, agora nós vamos falar do perfil de câncer em relação ao sexo. Quando o lance esquenta, você revela o seu fogo e transforma-se em um vulcão. Mas claro que entre uma carícia e outra, há espaço para as declarações de amor. Afinal, para você, o sexo é muito mais gostoso quando existe emoção. No entanto, se os seus desejos não forem correspondidos, pode se mostrar exigente e egoísta na cama. Ninho de amor. Seu signo gosta de fazer sexo em lugares confortáveis e seguros. Desta forma, você consegue liberar todas as suas fantasias e surpreender a pessoa amada entre quatro paredes. Pontos de prazer. Seu signo adora carícias na parte interna das coxas, seios, peito e barriga são as suas preferidas. Então, vamos continuar aqui falando de câncer e a família. Como se comporta, qual o perfil do canceriano ou da canceriana em relação à família. Você costuma tratar os amigos e familiares com muito carinho. Mas, como o seu humor oscila bastante, às vezes prefere se trancar no quarto e conversar com o pessoal de casa. Mais tarde, quando a vontade de se isolar ou a irritação passa, volta numa boa para o convívio com todos que certamente já estão acostumados com o seu jeitão. Como que é o pai de câncer? O pai canceriano. O pai canceriano participa ativamente da educação das crianças e não tem medo de demonstrar o amor que sente por elas. Como está sempre querendo protegê-las, tem uma certa dificuldade para perceber que cresceram. Para o pai canceriano, é difícil aceitar que os filhos não precisam mais dele tanto quanto antes. E a mamãe canceriana? Como que é a mamãe canceriana? A mãe canceriana tem uma incrível vocação para ser mãe. Seu amor é incondicional e ela faz de tudo para a família. Por isso, é comum abrir mão de trabalhar fora para cuidar das crianças. Mas pode tornar-se controladora, querendo que os filhos mesmos, depois de crescidos, não saiam da barra da sua saia. E como que se comporta o filho canceriano? Como que se comportam as crianças cancerianas? Quando pequeno, exige bastante atenção e carinho, mas oferece muito amor em troca. Necessita ser estimulado pelos pais e deixar a timidez de lado e se abrir mais, inclusive para falar dos seus problemas. Quando cresce, o filho canceriano continua muito ligado à sua família e demora para afrouxar os vínculos. Sofre demais caso tenha que morar longe de quem ama, principalmente da família. E o canceriano no trabalho, como que é o canceriano no lado profissional? Mesmo que não demonstre, seu signo é bastante ambicioso. Por isso, quando o assunto é trabalho, você é firme em suas decisões e cumpre suas obrigações com empenho e dedicação. Sua intuição e seu bom senso são grandes aliados nos seus afazeres, pois ajudam você a enxergar a solução quanto aos problemas. Se trabalhar com o público, também terá ótimas chances de atingir o sucesso, já que consegue perceber o que as pessoas necessitam ou esperam. E para o canceriano ter sucesso? Seu maior sonho é conseguir uma vida estável e segura, que garanta o sustento e o conforto de sua família. Para realizar os seus sonhos e alcançar os seus objetivos, pode caminhar com passos lentos, mas quanto conquista o que deseja, não deixará a vitória escapar por nada. E como que é a amizade do canceriano? Como o canceriano se comporta, o canceriano ou a canceriana, em relação às amizades? Seu signo está sempre pronto a ajudar. Você é uma pessoa amiga, presente em todas as horas, principalmente nas situações mais difíceis. Considera todos os que gostam como membro da sua família, por isso faz questão de ter os amigos sempre por perto. Assim como no amor, precisa sentir segurança na pessoa do seu convívio. Só deixa alguém se aproximar se tiver certeza de que mereça sua confiança. Com uma intuição apurada, você consegue perceber quando um amigo está precisando da sua companhia, sem que ele diga isso com todas as letras. E não economiza esforços para estender a mão e ajudar no que for preciso. No dia a dia, demonstra todo o seu carinho e a sua admiração pelos mais próximos. Tanto que está sempre marcando festinhas em sua casa para reunir as pessoas queridas. Aliás, esse é o programa que seu signo mais gosta de fazer, a tal da reunião aí entre os amigos. Então, quem nasceu sobre o signo de câncer, né? Então, emoção, afeição e imaginação dominam este signo. Então, o signo de câncer tem forte ligação com as suas origens e com o que a maioria das pessoas muitas vezes não tem, né? Não tem esse vínculo aí, essa afeição, esse grude com a família aí, do jeito que o canceriano é para a vida toda. Então, adora mergulhar fundo nos mistérios dos sentimentos e por isso ganha a fama de emotivo. É maternal, paternal e abraços mais próximos como filho. Pode ter dificuldade de sair do lugar e buscar coisas novas, pois se prende demais a sua família. Todo mundo tem câncer em algum lugar do mapa astral, tá bom? Então, os dados de câncer, o câncer é elemento água, regente lua, cor branco, flores lírio d'água, pedras, opala, pedra da lua, cristal da rocha e pérola, tá bom? Então, vamos falar aqui também sobre câncer e o mapa astral, né? A lua em câncer. Vamos falar um pouco da lua em câncer. A lua aponta como reagimos aos acontecimentos emocionais. A lua em câncer lida bem com suas emoções quem tem a lua nesse signo. É bem sensível e demonstra carinho e proteção a quem gosta. Mercúrio em câncer. A forma como pensamos e nos comunicamos é regida por mercúrio. Quando em câncer, o pensamento é influenciado pelos sentimentos e se comunica de forma emotiva e pessoal. Vênus em câncer. Quando a Vênus está em câncer, o jeito de amar é carinhoso e cuidador. Procura acontecimento no amor e procura se sentir emocionalmente envolvido para permanecer em uma relação. Marte em câncer. Marte é o guerreiro e mostra como vamos atrás do que queremos. Em câncer, sugere alguém que possui como principal arma o envolvimento emocional. Não vai direto, mas quando alcança, é difícil soltar. Júpiter em câncer. Júpiter aponta o que queremos da vida e oportunidade para prosperar. Quem tem esse planeta em câncer, costuma servir a sua vida particular e familiar como fonte de alegria e prosperidade. Podendo ter sorte em formar bons vínculos e construir sua segurança. Saturno em câncer. Saturno revela os desafios e lições que encontramos em nosso caminho. Em câncer, sugere dificuldade de encarar suas necessidades de afeto e de se mostrar frágil ou ainda receio de sair de uma bolha de segurança emocional. Urano em câncer. Urano aponta onde deseja demonstrar originalidade e quais caminhos exigem mais liberdade e independência. Quando está em câncer, revela pessoas que desejam uma vida familiar diferente e que possivelmente recebeu conceitos não convencionais em sua criação. Netuno em câncer. A posição de Netuno no mapa astral indica que áreas somos mais sensíveis e imaginativos. Quem tem Netuno em câncer, costuma ser muito influenciável pela harmonia familiar. Espera que sua casa seja um refúgio onde possa exercer sua criatividade. Plutão em câncer. Plutão revela onde buscamos poder e transformação. Se ele está em câncer, aponta para fortes influências familiares e um desejo de transformar suas raízes, mesmo tendo profunda relação. Ok? Então, nós falamos sobre câncer. Um grande beijo para você. Se você não concorda com o que eu passei sobre câncer, você pode aí escrever nos comentários aí e dar mais aí características ao signo de câncer. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Namastê. Shalom. Que Deus abençoe grandemente a vida e a família de todos vocês. Nós vamos continuar nessa dança dos signos até o final, né? Porque nós já falamos de ares, touro, gêmeos e agora estamos falando de câncer. Falta leão, virgem, libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário e peixes. Nós vamos falar sobre todos. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Se você quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram eu estou como arroba Lele Amora. No Facebook, tanto na página como no grupo eu estou como Leleco, criando o universo. No blog eu estou como Upalele Oficial. Se você tiver interesse nos olhinhos atrativos e afirmativos ou nas afirmações individuais, você me manda um e-mail para upaleleoficial, arroba gmail.com. Upaleleoficial, arroba gmail.com. Grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.